Olá mestres, mestras, futuros treinadores pokéballs, criadores, jogadores, etc. Estamos com você no mais um episódio aqui, dia 19 de junho de 2016, são 23 horas e 2 minutos horário de Brasília. Eu sou o GUDU, no canal GUDU Oficial, para quem não me conhece, e também no facebook.com.br Se você não conhece meu canal, vá lá no youtube.com.br e se inscreva, certo? O canal está aqui, você vai clicar em inscrever, você vai seguir aí. Bom galera, notícias da semana de Pokémon GO, é que saiu Pokémon GO na E3 e já tem uma pré-venda anunciada pela Nintendo do Pokémon GO Plus, pessoal. E estará custando nas casas, nas casas não, na casa, dos 34 dólares. doletas, certo? Ah, algumas pessoas não gostaram, acharam o preço meio salgado, mas fazer o que? Paciência, certo? Vale lembrar que o CP do Pokémon GO Plus, que é esse aparelhinho que pode ser usado como pulseira, ou simplesmente como um broche. Não tenho a parte de trás para mostrar para vocês aqui em nenhuma imagem, para saber como é que ele vai ficar atrelado em sua roupa ou no seu bolso, certo? Infelizmente não tem. Eu vou dar aqui minha opinião, galera, referente às últimas notícias que saíram. Bom, pelo que eu entendi aqui, o aplicativo vai ser de fácil uso para capturar os Pokémons e itens, né, para... ele vai colecionar sozinho, certo? Aqui eles explicam que você vai poder capturar simplesmente apertando um botão, e também para coletar Pokébolas, as berries, as uvas, os alimentos, os ovos, o Pokémon e outros leads nos Pokestops, ou as localizações, sem que você precise olhar no seu smartphone. Ou seja, você está passando perto de um Pokestop, provavelmente vai vibrar, né, que isso já foi informado, você aperta a boleia do meio e já era. A plataforma não está descrito. Também não está descrito como que você vai passar ou vai sincronizar isso daí com o seu aparelho smartphone. Provavelmente no primeiro contato via Bluetooth ou sincronização, alguma coisa assim, ele vai ter um ID logo no primeiro contato para não capturar o ID de outras pessoas e você já vai deixar ali ele sincronizado e salvo no seu smartphone. Bom, para não dizer que isso daqui é fake, eu cliquei aqui e está aqui realmente produtos da Nintendo, né, na Amazon aqui, ou na Maison, né, Amazon. Então está aí, tem vários produtos da Nintendo, né, o último desse aqui foi visto por 7.021 pessoas, ou vendido, não sei, né, mas ainda está aqui, está para 31 de dezembro de 2016, galera, então está meio, está meio estranho isso daqui, mas a pré-venda está aí, então eles falaram que ia lançar a pré-venda do item do Pokémon GO Plus antes de lançarem oficialmente. porém, durante a E3, novamente, foi dito que as pessoas que quiserem comprar já podem adicionar na lista e quando chegar aqui você simplesmente, a Amazon te manda lá, ó, chegou o produto, vai lá comprar, corra lá loucamente, etc, etc, etc. Bom, falaram também que vai no final de julho, mas primeiro falaram que ia lançar, é, deixa ver se tem alguma coisa aqui que encaixa, ó, não tem nenhum negócio, só se essa parte aqui do meio, da meiuca aqui, ó, essa parte, vamos ver, essa parte aqui, ó galera, só se ela for uma parte que abra e conecte na sua roupa ou através de algum ímã, alguma coisa do gênero, mas bom, é, falaram, né, na E3 que ia ser no final de julho, nós estamos aqui em junho, ou seja, tem mais de 45 dias, propriamente dias, esperando aí a galera ansiosa, etc, etc, falaram que ia lançar o beta depois do inverno, acabou o beta, acabou o beta, acabou o inverno, eles realmente lançaram no Japão, lançaram na Austrália, nos Estados Unidos, a galerinha está testando, não sei se alguém do Brasil já conseguiu acesso com maphack ou com geolocalização faker, eu não faço a mínima ideia, tá, então essa é uma das notícias que saiu na E3, é, outra coisa que eu tava, que eu quero mostrar pra vocês aqui, né, é referente, deixa eu, deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês aqui, opa, deixa eu ver se não bugou minha tela aqui, ah, bugou minha tela aqui, pera aí galera, é simplesmente mostrar, é, e falar sobre uma atualização que teve recente, que é disso daqui ó, é, os candies, tá, foi feito um gameplay de uma hora aí, o rapaz não que vazou, mas falar de Stardusts e dos candies que vocês estão acompanhando aí na tela, nesse caso aqui é um candy de Pidgeotto, do Pidgey, certo, é, o que que acontece galera, é, reparem ali, né, que essa parte do Stardust ou poeira estrelar, é um item que você vai coletar, tá, nos Pokestops e o Candy também, porém, é, vai ter um NPC que você vai ficar mandando, é, pro seu, pra esse, pra esse professor lá, como se fosse, você captura um Pokémon e você vende, ou você troca o Pokémon por um Candy do Pokémon, pelo que eu entendi, esse doce do Pokémon, ele é limitado a família do Pokémon, por exemplo, é, o Pidgey e todas as evoluções, o Pidgeot e o Pidgeotto, todas as evoluções deles, você vai poder, é, upar o Combat Points, isso, o CP, é, saiu num outro site aqui, aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que CP vai ser, nada mais, nada menos, é, do que Combat Points, ou seja, pontos de combate, é, do Pokémon, propriamente dito, eu achei isso um pouco interessante, assim, né, como vocês estão vendo aqui esse Squirtle, porque você vai poder upar eles com o Candy, como que você vai colocar esses Combat Points, né, tá aqui nesse blog, porque eu achei até então, como que você vai deixar teu Pokémon, é, um pouco mais forte, com mais vida e tudo mais, sendo que Pokémons atacam, e, você não tem o ataque e a defesa dele, sendo que, digamos assim, não, não precisa nas batalhas de ginásio, mas isso eu vou falar um pouquinho depois, então você vai poder fazer, justamente com esses Candy's, tá, que são os doces das famílias, por exemplo, aqui tá um Ekans Candy, ou seja, você vendeu lá pra um professor, o teu Pokémon, você trocou, né, você enviou pra ele, ele vai te mandar um doce ou dois, é, também, durante, é, se você capturar algum ginásio, e a cada dia, você vai ganhar as Stardusts, né, as poeiras de estrela ali, tá, e também, é, os Candy, meio que genérico, ou compatível com aquele Pokémon que você deixou defender no teu estádio, no teu ginásio. O limite são de 10, se você tiver, por exemplo, 20 ou 30 ginásios que você dominou, né, que você tem lá, você não vai ganhar o prêmio, é, desses ginásios a mais, e não sei se você vai ter que ir até o ginásio pra receber essa premiação, ou você já, só por você ser dono, já cai ali no teu banco de dados, e é automático pra você recuperar os Candy's e as Stardusts que vão vir pelo ginásio, e pokebola, ou algum premia a mais, por você ter mantido o ginásio ali, durante um, dois dias, etc, etc, então vai ter, é, essa premiação aí, pra quem é líder de ginásio, tá, esse eu achei bem bacana, assim, e meio que equilíbrio, porque você precisará gastar, é, Stardust, mais o Candy do, daquele Pokémon específico, que antes tinha aquele fragmento, né, que era o Shard, é Poké Shard, se eu não me engano, que era um, um fragmento que você upava qualquer Pokémon com aquilo lá, porém, o pessoal acabou vendo que, pra não deixar um Pokémon muito Hardcore, muito forte, é necessário você achar vários da mesma família dele, pra você deixar um único, é, fodão, assim, ter um Pokémon Master, ou ter um Pokémon super forte, porque provavelmente você vai ter vários Bulbasaur, é, torço pra que vocês encontrem, é, aí já tá a dica de quem quiser competir, né, já encontrar, é, um Bulbasaur com o Combat Points maior do que aquele, né, e isso sim vai ter um diferencial, só que a gente não sabe quantos ou qual que é o máximo que você pode achar selvagem ou não com um CP maior, e até qual é o limite de você upar o CP de um Pokémon, porque, por exemplo, aqui no primeiro level, provavelmente, não sei se isso daqui vai ser por level, a questão que é onde você, é, upar, porque em nenhum site tá discriminado ao mostrando, é, esse up, né, do, do, do Combat Points do, do, do Pokémon GO, é, quem não, não tem mostrando aqui, eu pesquisei vários aqui, é, imagens do jogo e outra coisa, e eu não encontrei nada, referente a essa questão aí, é, do Ken, de, de ter um limite, ou, eu sei que tem uma barrinha, é, de, 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 de pontuação, que tá em cima da cabeça do, do Pokémon, que eu cheguei a ver num vídeo, é, aqui ó, certo, e quando ele completa aqui, acho que seria o limite dele, muito provavelmente, tá, então ficou meio, não meio estranho, mas ficou meio, é, diferente aqui, a questão até de você evoluir o Pokémon, por exemplo, ó, quando o Charmander alcançar tudo isso daqui, ele tem a chance de você evoluir, aqui, o ponto de combate, no caso aqui, é um Charizard, mas aí, quando o Charizard chegar no final dessa, dessa barrinha aqui, ó, como vocês tão vendo aqui na imagem, né, vocês tão vendo aqui que tem uma, uma barrinha aqui, ó, quando ele chegar aqui, acabou o limite, ah, mas se eu, se eu, se eu capturei um Charmander, ou um Charizard, é, que tem aqui CP de, sei lá, 500, sabe, e daí ele chegou aqui e tem 800, aí chegou aqui e tem uns 900 e tal, será que um, um Charizard que tenha 400, ele tava aqui, mais ou menos, essa barrinha, porque eu vi algumas, algumas pessoas upando, né, e realmente, essa barrinha do, de você o pau, ó, por exemplo, esse Squirtle aqui, ó, ele tá com 127 de CP, ó, e tá aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tá aqui embaixo, é, essa barrinha, então, será que se ele tivesse com 200, quando ele foi capturado, selvagem, estaria aqui a barrinha? Aí eu não vou conseguir aumentar essa imagem pra vocês, então minha pequena dúvida é essa, vocês têm que, é, perceber isso, se independente do, do Pokémon que você capturou, você já capturou ele forte, por exemplo, você capturou ele com 200 e tava aqui embaixo, essa barrinha de, de poder dele, né, isso significa que você vai upar, ele vai ser um Pokémon mais forte que outro qualquer, porém, se você capturar ele com 200 e essa barrinha já tiver aqui na, na meiuca aqui, eu espero que vocês tenham entendido, já significa que você tem que gastar menos pontos pra upar ele, porque ele já é forte o suficiente, porém, é, ele é um Pokémon proporcional em questão, é, de poder, porque, ah, aqui significaria, é, sempre 100 pra Squirtle, né, ah, 100 ele tá tudo aqui, então, independente se você pegou 150, vai ser aqui no meio, pegou ele com 300, vai tá aqui no meio, não vai tá aqui no início, essa barrinha pra upar o Combat Points do seu Pokémon, e com certeza, cada, cada vez que você vai upar e dar mais pontos aqui, né, eu não sei quanto de, de, de Powered Up, é, UPA, mas, aqui nesse caso, pra upar aqui o Squirtle, que tá level, acho que level 3, não sei, o 3 é o nome, não, não tem o level do Pokémon, é sempre, é, por, aqui a marca do Pokémon favorito, blá blá blá, que aqui é uma estrelinha, né, nessa tela aqui, é, você simplesmente vai, é, clicar em Powered Up, ou vai evoluir ele, pra evoluir você vai gastar sempre 12, é, você escolhe evoluir ou deixar ele forte, suficiente, né, é, só pra evoluir vai aqui Squirtle Candy, ou da família, né, ele poderia ser, sei lá, você vende lá um Blastoise, e o Blastoise dá 30 Squirtle Candy, ou Blastoise Candy, ou 100, 200, 200 Blastoise Candy, você usa no Squirtle, pra deixar o Squirtle mais fortão, porque você acha que não compensa evoluir, então essa questão do Combat Points, eu ainda não entendi direito, ou, é, vai ser jogando, provavelmente, eu vou fazer alguns testes quando o jogo vier, pra gente saber como é que vai funcionar certinho, né, você fala, ah, cara, primeiro eu vou deixar tudo aqui no meu Squirtle, pra daí upar ele, né, ou no meu Charmander, primeiro eu vou upar tudo no meu Charmander aqui, pra deixar um Charmander fodão, pra depois evoluir o Charmander, por um Charmeleon e, sei lá, entendeu, ou fazer duas linhas de raciocínio, tá, upar um Charmander, e que eu peguei ali normalzinho, mas eu vou tá alinhado com essa relação, essa barrinha aqui, para quem quiser competir ou guardar ginásio, vai ser muito importante vocês se ligarem nisso, galera, então essa vai ser minha dica aí, é, da semana do vídeo, certo, pro vídeo não ficar muito longo, era mais esse que eu queria comentar, e já tá uma enrolação do caramba, né, pra lançarem logo aí o Pokémon GO, pelo menos no Brasil, ou liberarem logo, certo, então fica aí minha dica aí, pra, dos Candy e do Poder de Combate, certo, e que o item vai custar 34 dólares, porém é aquele problema, galera, 34 dólares, vocês querem comprar ou querem ficar de olho aí, é, na Amazon, fiquem à vontade, é, o Poder de Combate, desse, desse reloginho aqui, lembrando que o treinador também tem o Poder de Combate, é por isso que a gente precisa upar o level, é, nosso, do nosso avatar ali, do nosso treinador, level 5, etc, etc, é 1200, o CP do Pokémon GO+, tá, pra quem não se lembra, ou pra quem não, não recorda, etc, etc, certo, eu tô meio com soro, peço desculpa, mas é isso, então, com o seu poder de combate aumentando, você tendo um level mais, mais alto, você vai conseguir capturar os Pokémons aí, e futuramente, é praticamente, quase certeza, que vocês vão conseguir deixar aí, é, combate points aí, é, muito mais forte na batalha, um Squirtle com 278, o outro Squirtle com 400, e etc, etc, daí vai muito de jogador competitivo querer fazer o teste de pegar um Squirtle mais forte e validar, mas isso daí a gente vai fazendo o teste quando eu tiver o jogo em mãos pra questão do competitivo, porque, sabe como é que é, né, quem quiser colecionar, coleciona, quem quiser competir nos ginásios, compete nos ginásios, certo, além de outros itens que provavelmente pra regenerar a vida, ainda eu não fiquei sabendo, mas, é, com certeza vai ter, muito provavelmente, é, outra maneira de você ganhar Stardusts e também vender o PCP ou pegar as Candys, é, vai ser em batalha, né, durante a batalha ali, e por aí vai, sabe, então, acredito que é isso, é, um abraço aí, futuros mestres e coleguinhas, até o próximo vídeo, né, que, tá muito complicado fazer o diário, mas é minha opinião aí, sobre, é, o que saiu na E3, etc, ah, e mantenham, lembre disso, ou se alguém tiver aí disponibilidade pra desenvolver, é, com certeza, a hora que você estiver num ginásio pra enfrentar, você vai ter que ver que tipo de Pokémon a pessoa tem, então, já vão lá, já abram, é, por exemplo, o cara tá lá com Pokémon, é, do tipo, sei lá, do tipo inseto, então, já vejam qual Pokémon, é, qual o tipo de Pokémon que você vai usar contra um Pokémon do tipo inseto, certo, pra vocês poderem, é, espancar o Pokémon do tipo inseto, tá, ok, vocês podem ver que o tipo fogo bate no tipo inseto, que bate no tipo grama, psíquico, escuridão, etc, ou seja, tem maior efetividade, galera, vocês tem que lembrar disso, não significa que bate, mas, é mais chance de você pegar um Pokémon do tipo fogo, contra um Pokémon do tipo inseto, do mesmo jeito, se o cara tiver com um Pokémon do tipo fogo, vá pra cima com um Pokémon do tipo água, cara, o cara tá com um Pokémon lá, vai elétrico, vai com o tipo solo, certo, ah, o cara tá com um Pokémon do tipo grama, vai com um Pokémon do tipo fogo, cara, entendeu, e por aí vai, gelo, mesma coisa, ó, tipo fogo, ah, lutador, tipo voador, o cara tá com um Pokémon do tipo fantasma, você tem que usar outro Pokémon do tipo fantasma, ou, é, Pokémon do tipo escuridão, no caso, certo, os, os do tipo fantasma, a cara, são os mais, é, chatinhos, assim, porque, o cara, praticamente não tem muito, é, o que fazer, se você der sorte, ter Pokémon do tipo fantasma, ou do tipo dragon, né, no caso, ali, acho que aqui não, não tá ainda, é, aqui ó, dragon, que só perde pro tipo fada, dragon, ou gelo, né, se o cara tiver tipo gelo, já ferrou com o teu Pokémon do tipo dragão, porque ele vai dar muito mais dano, mas, enfim, eu acredito que tipo fantasma, e tipo dragão, e, né, seriam os ideais pra você tá colocando aí, pra defender, ou meio que misturado, dragão e fada, fantasma e psíquico, sei lá, enfim, é isso, minha opinião semanal do Pokémon GO, e desculpa o sono, se você gostou do vídeo, se inscreve aí, que quando começar Pokémon GO, aí o diário, possivelmente vai ficar mais, né, vai ficar mais, mais diário, certo? É, aqui tem a chance aqui do tipo que vocês vão encontrar em Pokémon GO, né, também tem o tipo de veneno, são 33 tipos, dos 150 elétricos são 9, voador, é, do tipo dragão, ó, só serão 3, e será meio que mais, mais, mais raro, né, provavelmente é só os, os lendários, os pokémons do tipo fantasma também só são 3, Glastity, Haunter e Gengar, que também aqui tá meio que tipo raro, né, ou, da primeira geração, a porcentagem que ele ocupa, né, porque eu já vi várias pessoas com Haunter, e eu achei interessante, falei, caramba, o cara, né, etc, etc, e etc. Pokémons do tipo fogo, são 12 tipos, água, são 32 tipos, normal são 22, incluindo milhões de ratatadas do inferno, que eu não gosto muito, né, mas enfim, e tem também as variáveis, né, tipo, é do tipo inseto e pedra, elétrico e psíquico, elétrico e água, mas acredito que na primeira geração, é, seja mais simplesinho assim, até se vocês quiserem ver aqui, ó, tem aqui, ó, bastante, ó, bug, etc, 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 ó, o Adratine e Dragonair, né, pokémons do tipo dragão, ó, Dragonite, por exemplo, ó, dragão e voador, tipo elétrico, ó, elétrico e metal, Steel, aqui na primeira geração, sempre são só, apenas duas, não tem, ah, ela é solo, psíquico e normal, então não tem, acredito que mais pra frente vai vir, e vai vir mesmo, galera, não se preocupe que, daqui um ano e meio, daqui dois anos, é, já foi dito que eles querem intercalar todos os jogos, eles querem intercalar todos os jogos, pra ter, é, uma base de quem tá jogando Pokémon GO, bater em quem tá jogando no Game Boy, bater em quem tá jogando, é, Pokémon Moon, Pokémon Sun, então eles querem interligar essa galera, e daí você vai começar a pegar, é, outros pokémons de outros, etc, 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 lembrando que todo treinador, né, pode treinar todos, saber jogar com todos, mas é claro que vai ter um ou dois, é, pokémons favoritos que vocês vão querer colocar na luta ali, não é à toa que o Ash tá na décima temporada ainda luta, que o Pikachu perde, ganha, aprende novas habilidades, etc, 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 quanto as habilidades, não faço a mínima ideia de como que vai rolar, tá, a princípio são só duas, uma rápida e uma especial, mas é isso que foi revelado, e eu vou ficando por aqui, o vídeo já ficou gigante, mas, porque provavelmente não vai ter vídeo de Pokémon GO, né, no meio dessa semana aí, e acredito que eu estou devendo também o vídeo de Pokémon GO aí pra vocês, desde que o último vídeo de Pokémon GO foi há muitos dias atrás, acho que até foi semana passada, eu não vou lembrar agora, eu tenho que dar uma olhada aqui na minha playlist, pra lembrar quando que eu postei o último vídeo de Pokémon GO, cara, foi dia 3 de junho, cara, então faz mais de 10 dias que eu estou aí sem postar um vídeo de Pokémon GO, que era pra ser diário, por isso que eu falei pra caramba nesse vídeo aqui, é o equivalente a 3, 4 vídeos, então assistam, e é isso, um forte abraço e boa sorte pra todo mundo aí, fui!